É bom ver os amigos assim perto Acho que dá pra entrar por aí Aqui tá caro, aqui tá caro pequeno, tá ligado? Tá aqui, tá aqui, tá aqui É 2 graus no olho, entendeu? Era muito vidro no meio Bebe só interagindo mais ou menos com o senhor Onde é que eu vou lá? Onde é que você tá, Bebe? Pô, pô, eu vou dar para os fãs, tá ligado? É, então daí no dia que ia, não sei que merda deu Não, vocês mudaram de lugar, pô Ah é, foi isso mesmo, foi bem na semana que a gente... E aí rapaziada, de boa? Falou, beleza, tranquilo É que a gente saiu da Paulista e foi para a Lâmina Santos Foi bem na semana Mano, bora, senão vamos encaixar aí, pô A gente vai tá aí Você vai tá aí? Vamos, tá aí Então, eu tô com um stand de luta de robô lá no começo Ah, que fora, vou fazer um delizinho e vou passar lá então Pô, vai lá, mano, tá boa Você consegue botar um robô ali, velho? Acho que a gente consegue, consegue Você viu o que a gente tá fazendo lá ou não? Não, pode ir lá, eu tô em live aqui, tem algum problema? Não, chega aí Vamos lá Porra, vai ter um homenotão, o campeão vai vir aí, que foda O Black Dragon também, vai ter todas as coisas que são lá, a gente conseguiu A gente vai fazer trato, sai pra dentro De trato, de briga de robô De briga de robô, o trem não dá para a palma, né? Ah, treta de robô Vai pegar o quê? Quem derrubar o robô? Pode arregaçar Até o robô não levantar É Porra, aqui é bonitão Aqui é chique Vai ter um degrau aí, rapazes Como é que tá essa vida boa, irmão? Tentinho 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 Pô, a gente consegue trazer um robô aqui, mano Então, vamos meter o rato com os robôs, velho Vai fazer trinta de robô Eu vou fazer trinta de robô lá Você sabe que tem um robô chamado Bordox lá de Minas Dos caras da Minas E ele passará em todo mundo É mesmo? Então, vai vir em dois... Eu queria botar anão, velho Queria fazer uma briga de anão na arena Tem um Bordox que o cara me manda direto Por isso o cara colocou meu rosto assim Sério, mano? De destruição É a galera da Yville? Bora, vai ver Faz tempo que eu não falo Tudo Vai roubar e triturar tudo Vamos dar uma olhada ali Aí, Fabião, toma cuidado com isso aí Ontem eu vim quase... Não vai se machucar não, ó Tá bom Você colocou? Você colocou? Você colocou? Você colocou? Eu vou fazer uma olhada ali Eu vou fazer uma olhada ali Caralho Quase, mano Vocês estão do outro lado, né? É Vai na entrada Vai na entrada É uma olhada não, né? É uma olhada ali, né? Entrada... Essa olhada é lá também É uma olhada Oi O anão virou um meme Nossa, esse é um lanche No final do time Na sala de imprensa Que vai receiver O anão é meme, velho Não virou meme O anão virou meme O que vai competir no estado na UNAC Que dá tudo Nossa que legal Veio Legal, né? P4 Porra, que massa, mano. 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 Pode passar pra mim. Porra, que massa, mano. Porra, que massa, mano. Cuidado, mano. Cuidado de trinta quilos já, mano. Quanto? Uou, THC. Esses bagulhos, é queimlicado, né? Meu trota. Gente que dizem mano pra HC aí. PTC. PTC. Sei lá. Brincadeira. Falou três letras juntos, fez erros, né. Foi erró, cara. Foi erró, cara. Foi erró. Perda a Deus, cara. Pô, mas da hora, hein, pessoal. Tem satisfação aí. Da hora essa live aqui, hein, ô, rato. Você fez um tuning no bagulho, tá tunado, velho. Aí, mano, você com uma dessa daí pra fazer a IRL, porra. Nossa, depois você me conta como é que desenvolve, eu quero fazer uma. Ah, 10 horas. Mentira. Mano, eu tô todo mundo cedo com essa porra aqui, rodando aqui no negócio aqui, velho. 10 horas? 10 horas, porra, aqui, ó. Depois vamos gravar um vídeo juntos, você me ensinando como é que faz uma dessa? Mole, hein, porra. Fechou? É mole mesmo? Ó, manda 7 mil bit rate aqui, tem dois chips. Ah, um Live U. É, um Live U. E isso aqui é um poder, ó. Um Power Bank de, de, não sei quantos miliampé, tudo ligado aí, ó. É, ia da hora, mas ele ia ser o cameraman, né? Hã? Ou você dá pra colocar aí? Não, eu que ando com essa porra. Ele que ando. Pode crer. Irmão, surreal, velho. Mas precisa ter, precisa ter o suporte. Precisa ter o apoio, ó, senão não dá, senão não dá. Aí, ó, aqui, ó. Aí o esquema aqui, você apoia o celular aqui na canta aqui, ó. É isso, velho. Tá todo mundo preparado, então. Não, é isso, velho. É isso. Essa roupa é da hora, que ela pode estar de cabeça pra baixo, ela fica aninvelada. Você tá vendo que ela tá torta aqui? Ela tá torta. Como assim? Olha lá, Muriçoca, o bagulho tá reto. Nossa, que do caralho. E tá torto, como? Aí ela, é um gimbal, deve ter um gimbal interno. Eu sei, mano, se você virar ela de cabeça pra baixo, ela ainda fica em pé. Cacete, mano. Que louco, hein, velho. Foi, parabéns, vocês são cheirosos, né, velho. Geralmente, em final de evento, todo mundo fedido, né, mano. Os trabalhos são cheirosos, né, velho. Aqui, o rato borrachudo tá no bolso. Ah, tá aí, o bom bugador. Ele vira aqui na quinta-feira, aqui no Grozeria. Vamos destruir coisas. Vai trazer robô, hein, ó. Os caras aqui dos Robótica. E isso, eu vou trazer o capitão aqui, mano. O capitão do robô. Não, gente, eu vou falar pro capitão Lendal Warrior pra vir aqui e trazer o grandão. Só pra mostrar pra vocês. O de 100 kg. Vai botar pra destruir aqui, né. E eu vou trazer também um pequenininho só pra destruir o suporte aqui do Gordox, ó. Não, ó, vou botar meta de like. Pra ele botar na arena pra destruir. Já tá chorando lá, ele. É isso aí, ó. Ó, fugiu. Vai ser quinta, hein, galera. Vai ser quinta. Vai ser da hora. Vamos lá, vai ver só, mas ele vai sofrer. Quanto é que é uma porra dele? Cicado pra caralho. É uma meta audaciosa. É, audaciosa. Mas é as metas audaciosas que dá certo. Se bater 50 mil likes, vai botar um iPhone 13, não, brincadeira. Ué, por que não, né? Porra. Por que não? Caiu no chão, porra. Porra, o teu, né? Porra, ia dar bom, hein, cara. Agora, as garotas. Tem que estar casado, vai ficar roteiro. Não, eu tô casado também. Casado também, quem tiver roteiro aí aqui vai ser o lugar, ó. Entendeu? Vai dar pra ver a mini Bob Brown ali fazer, entendeu? A gente vai meter ali uma TVzinha, uma geladeira, um sofá. E aí tudo nosso é nada deles. Ó, mas a religião permite, não tem problema, não. Já vi que eu vou vir aqui descansar. É, aqui é bacana, aqui é um point bom. Nossa, foi muito legal aqui, mano. Pô, né? Não, eu tô feliz que os amigos estão juntos. Pra mim, eu tava sozinho nessa porra. Não sabia que vocês estavam aí. Não, gente, é... Não sabia, não sabia. Não, também a gente tem os amigos de tudo agora. Não, mano, o cubico foi assim também. Não, mas o que que é gostoso? Não, mas assim, a linha pra mim tá sendo a realização, mano. Porque foi tudo muito em cima da hora. O pessoal gostou da ideia de que é quebrar o iPhone 13, hein, velho. Os caras também, velho. Os caras são loucos, mano. Mas assim, pra mim tá sendo a realização... Eu vou trazer um iPhone 6 pra quebrar, velho. É velho, né? Dá pra quebrar. É, iPhone 6, né? Não tá usando, já tá tudo cagado. A bateria tá durando 10 minutos. Tem que arranjar um Nokia tijolão. Se você vem na feira, traz um Nokia tijolão, a gente vai tentar destruir. Mano, eu não tenho, velho. Eu tenho um... Tem que ser o bravo. Sabe o que eu tenho? Eu tenho o V3. Um Motorola V3. Ah, esse aí eu já tá aqui na parede. Eu tenho o vídeo cassete. Eu tenho um Simen cinza. Que é similar. Eu tenho o Simen cinza. Que já tava a minhoquinha, tá ligado a cobrinha. Com a tela laranja daquilo. Com a tela laranja. Nossa, velho. É muito bom, velho. Muito bom. Esse aí vai lá atrás também pra gente destruir. É o vídeo cassete. Ah, não. Você tem uma pica. Uma vitrola. Ah, é, mano. Você vai trazer... Combrou com zero. Na mesbla. Combrou na mesbla. Combrou na mesbla. No MAP. No MAP. No Jumbo Elérico. Jumbo Elérico. Ah, a gente tá velho, mano. Três primos. Um Três Primos. Caralho. Que foi longe. Mano, eu tô morrendo de vontade de escape room. Eu nunca fui, velho. Na minha vida. É um pensão. Casa das bonecas, né? Vão ter seis. Seis. Caralho. Vai ter um alique militar de airsoft. Vai ter um escape room militar ali, cara. Caralho. Aí vai ter três pra cá. Vai ter dois pra cá. Mano, eu cheguei aqui no sábado de noite. Isso aqui tudo era mata. Vai, na sexta. Fala a sexta. Era tudo mata. Era tudo mata. Aí ele começou humilde lá. Vamos lá. Aí você vê o amadorismo, né? Porque os caras montam em meia hora. Os caras sobem estrutura. Mano, mas BGS... É que os caras fazem muito tempo, né? Mas a BGS também não fica muito longe, não. Os caras, tipo, tá pro outro dia ainda subindo coisa, tá ligado? Hoje o pessoal vai madrugar aqui, certeza, né? Não, é. Um dia antes do dia de imprensa. Realmente era meio caos. É, é meio caótico. É, não. É sempre assim, tá? É, vira a madrugada toda. Não tinha tapete, não tinha nada ontem aqui. Mano, é uma doideira, né? Tanto que a segurança virou pra mim no primeiro dia. A gente tá ligado aqui. Ó, vocês vão vir na noite, né? Então o banheiro tá ali. Tá falando, não, eu quero virar o banheiro pra casa. Foi embora rápido, cara. Não, no primeiro dia, geral, é prova aí, mano. Agora não, agora tá aqui. Não, agora tá segura. Já, não, segura. Mas vai ser maneiro agora. Vai lá depois, pô. Vou, vou. E aquele ali também vai ser um bagulho extra ali, né? Tem questão que discute aqui, as paradas todas ali. Isso, também. Posso pedir um favorzinho feito com o que vocês querem, tranquilo? Isso aqui é um estandinho, tá? E esses guarda-corpos, eles são soldados. Ah, é não encostar. Exatamente. Sabe o que você precisa aqui, então? E é que todo mundo é robusto, entendeu? Gostei robusto. Forte, forte, maravilhoso. Saudável, saudável, saudável. Então, assim, isso aqui não é uma casa. Parece, mas não é. Você tem que avisar, não é? Você não vai montar teu lounge aqui, vai todo mundo encostar nesse lugar. Não, a gente vai ser uns avisos, não encoste. É quem fica feio, sabe? É, mas melhor ficar feio do que alguém com a cabeça. É, porque a gente vai ter alguém aqui. Ah, legal, legal, legal. Porque um não vai acontecer nada, mas tem que encostar cinco caras como nós aqui. Olha que legal, ele pegou o tabulino aí de baixo, ele viu o meu glúteo e o do rato aqui encostado. Ele falou, mano, tem duas mãos, não, não, a fábrica de chuva. Deixa eu ver a sua filha, ele subiu aqui e já tá no número de estrutura. Não, 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 o que é isso? Eu tô imaginando ele vendo esses dois mãos encostados aqui. Os caras viram de lá de dentro da cabine lá e falaram, mano, tá empenando o negócio ali, vamos ver o que foi. É o Fat Family aqui, a formação do Fat Family nova aqui, ela tá iniciando aqui, velho. Pior que é só um cordão, agora é de solda a gente tem. Entende, é só um cordãozinho. Só um cordãozinho, só um, velho, só um. Olha, não tá nem caracusado se for com ela, não tá caracusado aqui. É só uma soldinha rapidinho, humilde. Olha só, mano, a gente soldou, ficou soldando a porra da arena aí em três dias. A foto ficou boa, pelo menos, né? E esse aqui vai ficar aberto assim pro público ou não, né? Aqui é uma área viva. Também, um toy gigante, vai ver um toy gigante. Ah, entendi. Aqui a galera não consegue ter acesso não, talvez, tipo, sei lá, quem pagou o ingresso mais caro, ou só convidados, não sei. Você me convidei, mano, o que que vai rolar aí? Nossa, aqui é aqui, é uma área viva, eu não sei. Mas é só um lounge pra galera. Não, eu imagino que é um lounge com, não sei. Bom, mas é bonito esse lounge aqui, né? É só pra vir mais de boa, acho que talvez seja pra creators mesmo, eu acho que vai ter meet and greet aqui dentro, não sei. Porra, não sei, realmente, não fui porra, tamo descobrindo juntos, né, velho? É, na emoção, né? Até ontem a gente não sabia nem que evento ia rolar, enfim, tava nessa dúvida, vai, não vai, vai. Mano, mano, tá absurdo ali pra frente, ali, os games ali, velho. Até ontem, não é? É. Mudou muito. Montou isso hoje. Isso aqui, isso viu, acho que de ontem pra hoje. Isso aqui a gente não viu, não. Não tinha visto, não. Que doideira, cara. Que louco, né? Ah, tá na mão dispensada aí, mano. Agora, aquilo ali é assustador, mano. Tem o quê? 100? Eu assustei. São 72 PCs, só de computador, na Arena Battle Royale, 72. Só de que eu comprei ali, tinha mais ou menos 40 PS5. Tem mais, tem mais, tem mais. Ali é Nintendo Wii, a PS5 e o outro Xbox. E tem outro Xbox lá do outro lado agora também. Mano, isso é assustador, é a maior, né? E ele é o quê? Tipo Alan House Free For All ou vai rolar um evento ou alguma coisa? Vai ter uns campeonatos e uma Alan House Free For All. Pô, mas... Na época era só um furijão, né? Caralho. Monta, monta, vai. Bota na mesa, em cima da mesa da mãe. Mas a gente viveu tudo e agora a gente está vendo isso também. É legal, velho. Pô, eu lembro eu carregando. Na época tu não era carregar só o CPU, cara. Era o monitor Flectron da LG. Tela plana. Tela plana. Tela plana. Cinq Master. Tela plana. Tela plana. Não tinha carro, não tinha nada. Você fazia overclock no monitor. Cortando o campinho de futebol, as paradas todas com os computadores. Mas é assim, mano. O quanto que eu já não levei meu PC pra casa dos meus primos no interior. Quando saiu essa tela plana era muito da hora, hein? Porra, o cara tinha tela plana. Você tinha monitor 17 e os caras... era 15, 17, né? Não, pra jogar GPS era 17. 17. 17 polegadas, mano, cravadinho. Enchia no gama. Enchava ele bem clarinho pra ver no fundo da LG 2. Nossa, show de bola. Só dava aquele HS monstro. Eu era um do Cinemaster, eu tive um de 15. 17 era muito caro. Eu tive o de 15, o primeiro. Mas na House era de 17. Da House era de 17. Da Microsoft lá, o 3.0 e o da Logitech também. E o da Logitech também. E tinha o Blue. O Blue. Nossa, que era o sensor azul, lembro. Lindo. Quando eu comprei o mouse da Microsoft, eu comprei o Basic. Ah, mas o Basic é bom também. Eu trabalhei lá hoje, mano. Em 2003. Eu uso o Zou e até hoje comprei sua companhia. Em Santana, que era a primeira LCD. Você consultava assim, o bagulho acompanhava tudo Logitech. MX500 da Logitech. Nossa, mano. MX500. Caralho, aquele mouse era lindo, mano. Era parecendo uma cratera. E o MX300 também. Tem o MX300. MX500, velho. Mano, a gente tá falando de 20 anos atrás. O ano que vem, faz 20 anos que tinha a Vega Max, velho. Cara, ele tá muito idoso, né, velho? A gente tá zoando muca, velho, mas... A gente não tá muito longe não, velho. Ele tá demais. Ele tá muito idoso. Mas é, ele tá muito idoso mesmo, velho. Tá pintando o cabelo, né? Já, ele já começou a pintar o cabelo? Tem o Thiago, mano. Pô. Acho que ele já tá sentado, cansado em algum lugar. Tchau. Tchau.